Bom, o Daniel tá partindo aqui um pedaço de mussarela. Depois do AVC eu tenho algumas dificuldades aqui com a minha mão. Então não tem como segurar, fazer o troço direito, não tem como cortar. Então por isso ele faz os cortes pra mim, ele descasca pra mim as coisas, porque realmente eu não tenho como fazer, entendeu? E ele diz que gosta também de fazer. Então é aqui, eu comprei um pedaço de mussarela. Claro, esse pedaço de mussarela eu comprei pra comer, pra usar aí, pra fazer uma pizza, uma coisa, mas uma parte delas eu boto também na lasanha. Isso aqui é opcional, tá? Não é obrigatório você botar... Alexa, mudou! Não é obrigatório você fazer com a mussarela, não, tá? Não é obrigada. Se você não quiser, bota só um queijinho ralado no final, na última camada. A mussarela é opcional, tá, tá? Mostra a quantidade. Tem uma quantidade aqui que eu vou salpicar um pouco só, porque o legume tem o seu sabor, a carne tá bem temperada, então a gente nem precisa mesmo da mussarela, mas é pra dar uma incrementada nela. Então, eu vou começar a montar aqui, vou montar... Já vou botar a carne também na vasilha do escondidinho. Vou explicar pra vocês como é que é o processo do escondidinho. Quem não fizer, é porque realmente não quer, tá? Porque desse jeito que eu tô fazendo aqui, qualquer pessoa pode fazer. Essas dicas que eu tô dando aqui, Essa montagem, ela serve tanto pra lasanha com uma lasanha de massa, ou lasanha de qualquer legume, tá? Você pode fazer lasanha de chuchu, lasanha de cenoura, é só você comprar ou você cortar mesmo com um cortador de legumes, ou com a faca mesmo fininho, e você fazer as camadas com legumes da sua preferência, tá? Você pode ralar, eu já fiz assim. Então, galera, ó, você tá vendo esses potes de vidro? Eu comprei esse shopping de vidro tudo na Shoptime. É inacreditável, tá? O preço é muito barato mesmo. É Marinex. O que que eu faço? Isso aqui tudo vai pra dentro do freezer, ou direto, sai do freezer, e vai direto pro forno. O forno pode ser micro-ondas, forno convencional, forno elétrico, qualquer forno. Então, eu faço todos os meus pratos aqui, tá? As lasanhas, os escondidinhos aqui. Então, já trouxe aqui, porque eu vou fazer algumas vasilhas dessas. Como eu falei, tem muito material aqui, e eu consigo fazer bastante coisa. Então, vamos lá. Eu vou fazer um escondidinho grande, e vou fazer um escondidinho pequeno. Aqui. Então, o que que eu vou fazer? Como é feito o escondidinho? Você pega o escondidinho, você pega a carne, você pega a carne, tá dando pra ver a carne? Tá. Tá bom. Pega a carne, e coloca na travessa, no fundo da travessa. Na travessa. Você vai botar uma quantidade razoável, de escondidinho, de... de carne. Essa carne aqui pode ser o quê? Qualquer coisa que você tenha aí. Pode ser frango desfiado, frango moído, pode ser pedaço de frango, pode ser peixe, bacalhau, camarão, ou nada também. Aí você que sabe, se você quiser fazer um molho caprichado, alho, cebola, pimentão, molho, e colocar no fundo, também serve. Vamos lá, serve pra qualquer coisa. Se você que é vegetariano, você faz, pega a soja, texturizada aí, faz aquele molho que você já está acostumado a fazer, como carne moída, coloca aqui no fundo da travessa, tá? Olha como eu vou fazer esse escondidinho. Eu já estou fazendo a divisão da carne, automaticamente, tá? Vocês estejam acompanhando, porque eu não consigo fazer comida devagar. Eu tenho um problema muito sério comigo, porque tudo que eu faço, eu faço correndo. Pode pisar firme, pode ir. Então é difícil pra mim parar, fazer devagarinho. Aqui eu estou com duas travessas, que eu vou explicar, vou dar a explicação pra vocês depois, o que vai acontecer nessa travessa aqui. Essa travessa cheia, eu vou separar ela, que vai ser o escondidinho. O escondidinho vem depois, é só pra mim dividir a carne, tá? Então essas duas travessas serão de escondidinho. Mas vocês vão ver o prosseguimento do escondidinho aí depois. Por enquanto, essa travessa e essa aqui, será de... da... Será a lasanha de abobrinha. Então vamos lá. Se eu quisesse grelhar, eu ia agora com a abobrinha lá na frigideira, ia botar um pinguinho de óleo na frigideira, ia passar ela... Pronto. Como vocês vão ver, eu fazendo isso depois na berinjela. Mas eu não vou fazer da abobrinha, tá? Então eu vou pegar o quê? Eu vou botar um pouquinho... Tem espaço pra fazer essa... Pra onde eu quero fazer essa berinjela? E essa outra? Só tem essas duas vasilhas a mais? Não, tem mais lá. Eu vou botar um pouquinho de molho. Vou botar um pouquinho de molho, tem lá o pomarola lá. E vou botar aqui, ó. Tem um menor pra pôr aí. Esse aqui não dá, tá grande. Estão grande, você cortasse. Cortava. Ei, tem isso aí, atenta coisa. Aqui tem um menorzinho. Olha aí, eu pego menor lá. Vou botar aqui, ó. Você intercala. Vai, põe. Tá gigante, corta no meio. Então... A lasanha tá saindo já, ó. Aqui eu fiz uma camada de lasanha. Aí eu vou botar um pouquinho de... Carne. Pera aí, que eu vou pegar a moçada. Minha mãe falou na soja. Poxa, a gente já experimentou a proteína de soja feita pela minha mãe. Meu Deus, uma coisa extraordinária, pessoal. Extraordinária. É um grande... Substituto aí, pra carne moída, tá? E o preço nas casas Pedro faz bastante diferença aí o valor. Bem barato, tá? Então eu também convido o pessoal a experimentar a proteína de soja. É muito boa. Aqui é uma pomarola. Um monte de pomarola. Teijão. Pera aí. Tá aqui nessa. E assim, ó. Eu já monto duas, tá? Duas ao mesmo tempo. E você montando, você pensa assim, ó. Não vai dar certo. E eu esqueci do detalhe. Esqueci do sal. Sal? Sal? Não tem problema. Esqueci. Deixa, deixa, deixa. Não, não. Depois, agora não dá. Pimenta? Agora eu botei. Não, não. Não dá aí. Agora vamos lá. Com um pouquinho de... Só pra dar um teoreio. Você vê que é bem pouco, tá, gente? Não é nada de encher a travessa, não. É só... Porque aí também, se eu encher de gordura, não vai resolver de nada. Bem. Então, agora eu vou botar o sal, gente. Eu esqueci do sal. Dá uma botada. Bota aqui, só. É bom você fazer isso pra não ficar insosso o negócio. Agora você coloca uma pimentinha. Não, não. Então bota assim. O sal. E aí vamos mais pras outras, né? Tá esfregado aí na mesa mesmo, que tá cheio de sal. Tem bastante sal já. Tem pimenta. Vamos lá. Outra camada. O resultado final é incrível, tá? É muito bom. O resultado final... Bota aí no bolso. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Era ali, ó. Não cortei pra pôr ali. Pode finalizar aí. Tá, tá. Pronto. Então aqui já tem outra camada. Aqui, dá uma salzinha. Ah, não. Vou botar. Acabou. Não. Não tem carne nenhuma. Tem bastante carne. Tem, gente. É que o legume, ele tem muita água, tá? Parece que tá seco. Quando você coloca isso aqui no forno, quando você vê, você vai ter um dedo de água. O próprio legume vai soltar a água, tá? Então não fica pensando que tá seco, que não vai cozinhar. Porque o legume, ele tem... Boa parte do legume é água, tá? Qualquer um. Então não fica assustado. Aí não vai dar certo. Não vai funcionar. Me dá ali o molho, o queijo, por favor. Queijo. Tá. Então agora vamos lá. De perceber que eu já tô na terceira camada. Eu vou fazer essa lasanha aqui, bem grande. Aquela é pequena também, baixa. Porque depende muito do tamanho da abobrinha. Quando a abobrinha é pequena... Você colocou que essas vasilhas tem tampa? Não. E aí pode guardar com a tampa, né? É, quando... Todas essas vasilhas tem tampa, tá? Procura aí... Tá bom. Que vocês vão ver o preço, que é surpreendente, tá? Eu não vou falar o preço agora, porque realmente eu não lembro. Foi cento... Mais de cem. Mais de cem. Cento e cinquenta, né? Então cem... Foram... Foram seis, eu acho, né? Seis ou oito, se eu não me engano. Vem duas... Vem três... Três quadradas e três redondas. São seis vasilhas. Então... É, aqui eu tô botando. Botando a última camada aqui. Essa aqui tá... Essa aqui tá... Então... Aí, galera. Agora eu tô finalizando... Com o molhinho de tomate. Esse aqui tava no final já, tá? Então... Não tem nada de mais. Não vou pegar o outro. Vou pegar o final lá também. Foram duas travessas... Médias, né? Essa aqui... Era... Média, pequena pra média. Essa aqui é média. E até já... Pra vocês verem... Uma... Uma ou duas berinjelas aí. Olha o que faz. Olha o tamanho aí. Olha quanta gente alimenta, né? Duas berinjelas. Duas abobrinas... Pequenas, né? Nem foi as... É abobrinha enorme, né? Era abobrinha. Tem mais desse molhinho? Tem. Então agora... Que vai ter que partir mais. Tem mais. Olha que beleza que se pôr. Não tá não. Tá? Não tá. Por quê? Ah, tá. Tá, mas é um pedacinho. É de economia. Pronto, pronto. Confia muito. Agora no final a gente coloca um pouquinho de queijo malado. Você vê que eu boto tudo pouco. E quando você cozinhar, o resultado é enorme, tá? Você pensa assim... Ah, isso aqui não vai dar certo. Não vai... Não vai dar certo. Não vai cozinhar, gente. Vocês não sabem de nada. É um troço muito saboroso. Pronto. Eu tenho duas lasanhas prontas. Incríveis. Saborosas. E melhor. Saudáveis. Pronto. Olha aqui, ó. Você fecha. Bonitinho. Olha só que bacana. Você tem isso aqui à mão. Vai na casa de uma amiga, no final de semana. Ah, eu queria levar uma coisa gostosa. Pego lá no meu freezer, uma lasanhazinha prontinha. Olha como é que ela fica na lateral, ó. Tá dando pra ver? Tá, perfeito. Aí, ó. Aí você pega. Pega uma vasilha dessa lá. Vou lá na minha amiga, vou levar uma lasanha prontinha. Pra enterar no almoço, pra ajudar. Eu vou na casa da sogra, surpreender a sogra. Tampa das vasilhas, ó. Tem tudo que você pode fazer. Como é que funciona, micro-ondas e tal. Aqui, ó. Tampei. Tampei. Beleza. Lasanha pronta. Já ralei mais queijo. Dá uma olhadinha aí na lateral. Parece que tá em camadas, parece. Parece que tá certo, parece. Quando ela cozinhar, aí ela vai ter bastante líquido, tá? Muito líquido mesmo. Vocês vão ver aí. Duas lasanhas prontas. E não sei quanto tempo eu gastei, mas foi pra mim muito rápido. Não teve nenhum problema até agora, tá? Já vai pro freezer já. Carne moída que eu fiz foi um pacote desse aqui. Normalmente eu faço um pacote desse. Ou eu faço um pacote desse. De frango. Frango moído. Ótima qualidade. Excelente eu faço. E rende do mesmo jeito pra fazer várias lasanhas, várias coisas. Então eu tô arrumando aqui pra entrar com as vasilhas da lasanha aí. Opa! Ficou bonito. O freezer fica até pequeno às vezes. Pra tanta coisa que eu tenho, que eu faço de comida. Vai ter que caber várias coisas aqui ainda. Então nem sei se vai dar não. Vamos ver. Vou tentar organizar aqui. Aquela carne que sobrou, tá aqui, ó. O que eu fiz com essa carne aqui? Eu botei um pouquinho desse molho predileta. Um pouquinho mais e botei uma água, tá? Só. Vou pedir o Daniel pra acertar só o sal aqui. E só isso. Aqui eu já vou partir pra lasanha de berinjela. E pro final a gente vai pro escondidinho, tá? Espera aí que... Vou já jogar a água fora da berinjela. Vou lavar, porque a gente vai ter que começar a grelhar a berinjela aqui. A frigideira aqui é normalmente a frigideira que a gente faz tapioca. E aqui é a frigideira do ovo da tapioca. Eu vou pegar as duas frigideiras, tá? E já vou fazer... Grelhar a minha berinjela. A intenção não é você perder tempo. É você ganhar tempo. Quanto quiser, mais rápido possível. E ficar com menos trabalho. E você ter comida pronta aí pra vários dias. Pra não ficar escravo de comida do mercado, né? Comida industrializada. Eu tô com poucos potes. Quando eu comprei, eu falei... Ah, é muito pote pra mim. E a pessoa que vendeu, falou comigo no Shoptime, falou... Realmente não é muito pote, tá? Parece que é muito pote, mas não é. Hoje eu acredito nisso. Não é mesmo. Se você tiver... Também uma chapa, daquelas que fazem hambúrguer, também é legal, tá? Aí, ó. Um grill. Um grillzinho. Resolve também. Isso aqui é só pra dar uma... Um saborzinho melhor na berinjela, tá? Ficar com um gosto mais, assim... Gostosinho. Gostosinho. Aí, só uma dica. A berinjela, ela não chupa só esse óleo que tá aqui não, tá? Ela chupa a gordura que tá aí no seu colesterol. Então, berinjela é um alimento excelente para a gordura. Para tirar a gordura do sangue. Então, você também pode pegar uma berinjela, cortá-la em cubo e botar na água e beber a água de berinjela. É muito bom pra saúde, tá? Mas não tem rogina. Não tem rogina daquele mato que tá ali na minha, na pia. Ah, tá. Isso aí é o berçário. É o meu berçário. Que sábado eu vou filmar pra vocês. Vocês vão ver o nosso vlog lá em Araruama. Vocês vão ver meus filhotes lá e vão ver também... É, isso ali é o meu berçário de abacaxi, tá? Vocês vão ver o meu berçário de abacaxi. Se dizer, é até pequeno, não cabe muito legal não. Pega aquele prato de alumínio, bota ele. Fica meio mole e depois ela sela. Pronto, ela não precisa também ficar daquele jeito. Se você tiver aquele grill ou chapinha, você bota que vai ficar com aquela maquinha, né? Aqui já foi. Pronto, aqui já foi. Vou com as camadas aqui já, ó. Olha que bonita essa. Você vê, não tem gordura. Na carne eu não botei nenhum óleo. Foi só cebola, vinagre, sal. Os temperos normais, óleo nenhum, tá? Porque não é necessário. A própria carne já tem bastante gordura. Normalmente carne de moída, carne de segunda. Ela já é bem gordurosa. Eu compro essa porque ela não tem excesso de gordura, tá? Aqui, ó. Fazer assim, grelhado. E botar uma fatia de queijo, de presunto. Enrolar. Arrumar tudo na forma. Jogar o molho vermelho por cima. Ou o molho branco. Um queijinho ralado e pronto. Você tem um canelone incrível de berinjela. Maravilhoso, tá vendo? Então, não precisa muito... Muita coisa não. Você tem muita coisa... Muitos exemplos aí pra você fazer. Não pode falar que não sabe. Aqui já foi. Já foi. Aqui tá meio grossinho. Tá sem óleo, tá vendo? Abaixo. Sem óleo nenhum. Já foi. Batata cozinhou. Já está pronta. Já está ótima pra ser amassada. Meia aula. Aí, berinjela. Já foi lavada em água corrente. Tá? O sal dela já foi. E aqui a gente vai começar o trabalho de grelhar ela. Eu acho que não vai dar nem pra botar esse troço aqui dentro. Mas vamos ver.